Olá, olá, aprendiz! Como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. É o seguinte, gente, hoje eu vou te dar sete passos para você fazer um bom gerenciamento de tempo. Eu sei que muitos de vocês estão traumatizados com a correria do dia a dia, os imprevistos, a procrastinação, a enrolação. E ao mesmo tempo, quando alguém fala assim, ah, você precisa parar e analisar como é que é a melhor forma de gerenciar o seu tempo, você fala, hum, 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 socorro, sai correndo. Por quê? Porque você acha que gerenciar o tempo é uma coisa muito complicada, que você precisa de uma terceira pessoa, PHD e gerenciamento de tempo para te ajudar e que você é incapaz disso. Mas não, eu estou aqui para respirar fundo junto com você e te dizer, calma, gerenciamento de tempo é uma coisa que todo mundo pode fazer se souber analisar e querer tomar o controle da própria vida em mãos. Beleza? Então já se inscreve nesse canal, vai deixando o seu like, tenho certeza que você vai amar esse vídeo, tá? E ativa o sininho. Se você não ativar o sininho, a sanguínea aqui está liberando o vídeo assim, ó, no dia que ela está afim. Não é bem assim, porque está saindo dois vídeos na semana direitinho. Mas eu estou testando os horários, eu não estou liberando no dia que está afim, não, porque eu sou estratégica, né, meu bem? Eu estou testando os horários. E aí eu preciso que você ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui neste canal. Combinado? E já compartilha também com seus amigos. Porque eu estou aqui, ó, lutando para esse canal crescer. Lutando, não é fácil, gente. É Instagram, é YouTube, o gerenciamento de tempo precisa estar muito on. Eu preciso estar muito focada em organizar as áreas da minha vida direitinho, as áreas do meu trabalho melhor ainda, para que eu consiga dar conta de tudo. Então, eu peço encarecidamente, já no início do vídeo, para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente possa crescer essa nossa comunidade de aprendizes por aqui. Beleza? Já deixa o seu like também. Vamos lá, vamos começar. Primeiro passo para fazer um bom gerenciamento de tempo é justamente não deixar que o seu planejamento seja um fardo. O que acontece? Eu vejo pessoas complicando muito o planejamento, fazendo um planejamento de um ano, dois anos, três, dez anos de planejamento, fazendo um planejamento mensal, aí faz aquele negócio todo detalhado, fazendo um planejamento semanal que não dá certo. Aí tem que refazer tudo de novo. Por quê? O planejamento, ele é ideal, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Só que a sua vida, meu bem, não sei se você já percebeu isso, mas a sua vida, a minha vida, a nossa vida, é uma bagunça muito doida. Ela é cheia de imprevistos e aí você quer casar o perfeitinho, coisa perfeita e ideal, com a dinamicidade da realidade. O que acontece? Você vai ficar doido. E você vai ter que o quê? Se replanejar muitas e muitas vezes. Principalmente porque no início do seu planejamento, é bem provável que você não conheça o seu ritmo. Então você não sabe quanto tempo você demora pra agir, pra executar determinada atividade, tarefa. Então, se você quer fazer um bom planejamento, um planejamento realista, saiba que você vai errar muitas e muitas vezes. Você vai tentar fazer algo muito maravilhoso, muito perfeito e vai ver que a realidade é outra. E aí, se você, toda vez que você para pra se planejar, é um fardo, você demora ali horas se planejando, tá errado. Você precisa aprender a se planejar rapidamente. Uma semana, eu planejo em 10 minutos, de forma bem tranquila. Como? Vem comigo para o nosso segundo passo. O segundo passo é centralizar o seu planejamento em uma só ferramenta. Pelo amor de Deus, gente. Não vai inventar de ter uma agenda para os estudos, uma agenda para o trabalho, uma agenda para a vida. Agenda digital. Agenda escrita. Agenda não sei o que lá. Anota no papelzinho qualquer. O que vai acontecer? Você vai ficar mais perdido do que encontrado. Não vai dar certo. Um bom planejamento está concentrado em uma única ferramenta. Qual é a ferramenta, a melhor ferramenta, Mari? Gente, eu não sei. Para mim, é o mais simples possível. Uma bela de uma agenda. Mas para você, às vezes, o digital vai ser melhor. Você vai ter que testar e descobrir. Combinado? Então, centralizar em um único lugar é o segundo passo. Terceiro passo. Aprenda a bloquear horários. Normalmente, os compromissos mais difíceis de serem cumpridos são aqueles mais importantes. Porque são os compromissos que a gente faz com a gente mesmo, pensando no nosso futuro, no nosso eu futuro. E são esses compromissos os mais importantes da nossa vida, que é só com a gente mesmo, que a gente faz questão de deixar para depois. De procrastinar. De enrolar eles até a última gota. Por quê? Milhões de razões, gente. Aí vocês vão ter que assistir o vídeo sobre as raízes da procrastinação. Porém, é fato que se você colocar na sua cabeça assim, eu vou bloquear esse horário das oito ao meio-dia, das cinco da manhã às seis da manhã, das dezoito horas da tarde, da noite, até às vinte e uma horas para estudar, para fazer exercício físico. Se você conseguir enxergar isso como a sua única opção da sua vida, ótimo. Você chegou num estágio de construção da sua disciplina que nem todo mundo chega. Então, você vai bloquear um certo horário que você já viu que é um horário possível dentro da sua realidade para executar determinada atividade que é importante para você, que é uma prioridade para você. Bloquear, coloca essa palavra na sua cabeça, como se fosse um compromisso com uma outra pessoa, tá? Quatro, passo quatro, foco em ações que trazem de fato resultado. Você já deve ter percebido que, um, o seu tempo que você está tentando gerenciar é finito. Dois, a sua energia como ser humano também é finita. Dá para fazer tudo? Não dá. Então, você vai ter que aprender a focar nas atitudes que te levam a resultados. Tem gente que fica agindo, agindo, agindo e não sai do lugar porque não sabe fazer, porque está cheio de dúvidas e não busca resolver, não busca uma especialidade no assunto. Por exemplo, está aí estudando sem método. Está adiantando alguma coisa? Não está. Não está tendo resultados. A própria pessoa consegue enxergar que não tem resultados. Se você não foca em resultados, você não se motiva no longo prazo, porque é resultado que ativa a ação de adulto. Então, prestem atenção nesse nosso quarto passo. Foco no que dá resultado. Para de se perder em distrações por aí. Quinto passo. Anotar o que precisa ser feito. Ah, não, mas eu deixo tudo na minha cabeça. Está ótimo. Não está ótimo, gente. Gerenciamento de tempo precisa ganhar uma nova perspectiva para você. Com cores, com uma estrutura básica que seja. Não precisa ser cheia de triliri, não. É uma estrutura simples, onde você consegue anotar numa lista simples o que tem para ser feito. Ok? Tira da sua cabeça, porque se está só na sua cabeça, te gera ansiedade. Sexto, conheça a sua prioridade atual. Se alguém chegar aqui para você e falar assim. Fulano, qual que é a sua... Fulano não, né? Aprendiz, meu querido aprendiz. Qual a sua prioridade do momento? Você vai saber me dizer? Me conta aqui embaixo. Qual é a sua prioridade do momento? Eu quero saber, porque você... Para conseguir diferenciar as demandas que são importantes. Daquelas demandas que são urgentes. Daquelas demandas que são circunstanciais. Que é a tríade do tempo. Qual é o nome do autor? É o Christian Barbosa. Fala da tríade do tempo. Para você conseguir diferenciar essas demandas. O que vai precisar acontecer? Você vai precisar ter na sua base da mentalidade. Uma clareza muito grande da sua prioridade. Do número um ali. Quais são os pensamentos, as decisões que precisam vir à sua mente de forma quase que automática e natural. Quando alguém te perguntar numa quinta-feira à noite. E aí, vamos sair hoje. Vai ter uma balada. Vai acabar super tarde. Mas amanhã já é sexta. Vamos lá. O que precisa vir na sua mente exatamente naquele momento? Nossa, se eu desregular meu ciclo do sono. Eu vou ferrar os meus estudos da sexta-feira. Eu não vou estar bem para estudar. Para manter a minha concentração. Para chegar na alta performance. E a minha prioridade são os estudos. Então, nunca faria isso. Eu nunca faria isso comigo mesmo. É comigo mesmo. A gente não pode fazer coisa para a gente mesmo. Certo? E sétimo. Dê valor ao seu tempo. Todos os dias da sua vida. Você acorda. Imagina que você está num filme. E cada dia é uma cena desse filme. Como é que está sendo esse seu filme? Como é que você está contando a sua história? É uma história legal de ser contada? Se imagina, assim, estando o tempo inteiro vigiado. O que você estaria fazendo? Sentado, todo de perna aberta no sofá? Ou você estaria agindo e executando o que precisa ser executado? Você estaria vivendo feliz da vida? Pensa nos protagonistas dos filmes por aí. Como é que eles estão? Eles estão saltitantes. Acordam felizes. Vão, fazem, agem. Dá um nome e conta de fato a sua história. Ok? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu fico muito feliz de ter tido a sua companhia até aqui. Compartilha para a gente chegar em outras pessoas. Comenta aqui embaixo a sua prioridade que eu quero saber. E eu vou deixar aqui em cima um outro vídeo que tem a ver com esse. Combinado? Um beijão e até o próximo. Um beijão e até o próximo vídeo que tem a ver com esse 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 vídeo que tem